Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim mostrar uma coisa que o inscrito, o Eduardo, que está aqui comigo no Discord, fez ontem. Mano, ele ganhou um carro popular no csgo.net e muitos de vocês falam que tem itens ali que tá só pra decorar a caixa, nunca vem. É. E aí, meu querido, tranquilo? Tranquilão. Eduardo, conta pra gente, quanto você depositou no site? Não fala ainda o que que tu ganhou. E eu depositei, ontem deu, se eu não me engano, uns 50, 60 dólares. 50, 60 dólares. Cara, era uma da manhã. Uma da manhã. Você tava assim, tipo, pô, vou aqui, vou dormir, mas antes vou tentar ganhar alguma coisinha. Cara, eu comecei a abrir caixa com o meu amigo, era umas 10, 11 horas da noite. Tu tava com o teu amigo junto? Sim, sim. Quando tu ganhou esse item que a gente ainda não vai falar? É, eu tava junto com ele a primeira vez que eu dropei na caixa da Valve uma Bowie Fade. E esse mesmo cara, eu tava junto com ele agora e dropei essa história aí agora. Caralho, seria a dupla da sorte vocês dois, velho? É, é sim. Mano, eu tô entrando aqui na conta dele. Ele tá jogando um conteudinho no meu peito, que é mostrar pra vocês esse drop absurdo que ele tirou no CSGO.net. E eu, de presente, vou depositar 50 dólares pra ele, pra ver o que que dá pra fazer. Ele que vai falar, pô, Salão, faz tal coisa, faz tal coisa. Manda o Steam Guard no sussurro da Twitch ali. Tá aqui, ó, ele veio, abriu essa caixa aqui, Sahar Show. Ela custa 5 dólares e 67 centavos. Aí você vai falar, pô, Salão, ele ganhou a Dragon Law 0.001. Será que foi? Pô, Salão, ele ganhou a Damascus, a Fade, será? Qual será que ele ganhou? Vou mostrar pra vocês então. Se liguem, 5, 4, 3, 2, 1. Ó, Malê, o Dudu ganhou uma Alpe Prince. Com 5 dólares, ele ganhou 3.382 dólares. Essa skin já está no inventário dele. Tu conseguiu sacar na hora, Du? Não, não. Cara, eu nem consegui dormir ontem. Dormir era 13 e meia tentando sacar e consegui sacar hoje de manhã. Float 0.12 no buff avaliada. Isso aqui é pra tu vender em dinheiro real, Eduardo. Em dinheiro real no buff. Não é valor de skin, não. Valor de skin está na casa dos 22 mil reais essa Alpe tua, tá ligado? Agora, se tu quiser o cash na mão. Ah, quero o cash na mão. 15.440 reais, tá bom? Cara, e uma da... Era 1.10 quando eu ganhei essa aí. Eu não podia nem gritar, cara. Já estou de acordar, mano. Eu imagino, velho. Estou tentando achar ela aqui pra gente ver qual foi o Proveble Fair, mano. Está mais pra cima. Uau, deu quase uma Dragon Lore, velho. Faltou doido. Está mais pra cima, meu Deus. Está mais pra cima aqui. Mano, imagina se tu pega a Dragon Lore de 7 mil. Meu, faltou muito pouco. Ó, o seu Proveble Fair foi 99998. Mano, o seu foi 9999. 888. Mano, se o último número aqui tivesse sido 9, tu tinha pego. Vai fazer o quê com o dinheiro? Quanto a banal é? Vou montar meu PC. Eu trabalho e preciso do PC. God, God. Porra, 15 conto tu monta uma nave. Caralho, agora vamos dar uma olhadinha nessa sua alpe dentro do jogo. Oi, tá lindo demais. Veio com Jamie Time dourado. Olha isso, velho. Você sabe por que ela valorizou tanto, Eduardo? Ou não faz a mínima ideia? Não dropa mais. Não dropa mais. E sabe quantas dessas existem no mundo? No mundo inteiro? Acho que só existem 3 mil dessas no mundo. Tipo, comparado com a... Alpe Prince, no geral, tem 2.829 alpes apenas no mundo inteiro. Tipo, aí tu vai falar, pô, Saulão, é muito 2 mil unidades. Só que vamos colocar, tipo, porra, alpe medusa. 4.500 unidades. Ela tem menos que a medusa. E a medusa é muito mais antiga que ela. Vamos lá, alpe fade. Alpe fade, outra alpe de coleção. Alpe fade, existem 10 mil unidades da alpe fade. Agora vamos uma que dropa em caixa, alpe azimov. Só pra vocês terem uma noção da, tipo... Alpe azimov, existem 289 mil unidades. A alpe dele, Prince, só existem 2.800 unidades. E aqui ele dropou, Minimalware, velho, que ele pegou no CSGONET agora, existem apenas 696 unidades no mundo. No mundo inteiro, apenas 696 unidades dessa alpe dele. E a dele é a Float 0.1241. Aqui, brasileiro. Já tá aqui, 472. É muito bom. E, tipo, isso mostra... Eu gosto muito disso, tipo, de aparecer inscrito dropando coisa absurda. E mostra que, tipo, o CSGONET é um site legítimo, velho. Muita gente acha que... Pô, Saulão. Ah, sei lá. Tem aqui a caixa Sahara Show, mas nunca vai vir essas facas alpes e AK, cara. Tipo, só vai vir skinzinha no máximo de 30 dólares. Só que aparece um ou outro. Tá lá, ganha 3 mil dólares com 5. E aí, quem quiser depositar aqui, usa o cupom SORT, 40% de bônus. Eu vou depositar de presente aqui 50 dólares pra ele. Porque ele jogou esse conteúdo no peito do pai. E o sorteio mensal do mês de março exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORT no CSGON.net simplesmente serão 2 alpes medusas mais 5 pacas insanas. É só depositar no CSGON.net usando o cupom SORT e preencher o formulário que o link está na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 alpes medusas mais 5 facas nesse mês de março. Sarrar como, porra, agradecimento. Mano, ela pode até ripar tu, velho, mas tem que agradecer ela, né? Claro, parceiro. Tu voltou nela e agradeceu ou não? Claro, já abri duas hoje. Ah, tá, humilde, porra, sorteio. Todo dia tu tem que vir aqui e abrir umazinha pra agradecer a Sarrar, velho. Ó, veio uma G3, pá. 10 virou 10. Meu Deus do céu, velho. Será que o raio caiu de umazinha no lugar? Nossa. Mais duas. Fé, fé, fé. Fala pra ele abrir o celular. Nossa Senhora. Os caras pedindo pra abrir o celular. Abre uma aí. Na hora que tu clicar pra abrir o celular, eu clico aqui no PC também, vai. Aqui deu merda. Ficou, zicou. Duas aqui. É, a Sarrar agora não quis pagar pra tu não, velho. Vai pagar pro pessoal do chat aí agora. Agora é do chat. Mano, 50 virou 25, velho. 21 dólares pra virar até 85. 16. Mano, vamos tentar recuperar os 50 dólar que nós depositou pra tu. 3%, 10 tiro, tu confia? Ai, meu Deus do céu. Ai. Que pecado. Nossa, muito bait, velho. Ai, 4 tiros agora, eu acho. Nossa, muito bait. Último tiro, velho. Mas tem que ter o chorinho em uma caixa sal. Tem que ter o chorinho de uma caixa sal. Tem que ter, tem que ter. É padrão. 30 dólar, 30 dólar, 30 dólar, 30 dólar. Pra nós fazer o chorinho na caixa sal aqui na conta dele, claro. Fala dele, pô. Pô, mano, 150 dólares, velho. Chama, 150 dólares. A gente depositou um total de 80, né? 50 mais 30, lucro quase dobro. Quase o dobro. Aí chegou a cara, vamos ver como é que ela veio. Ó, veio com 4 adesivinhos diamante, velho. Chama, vale 839 reais. Veio com float 0, 7, 1. Ó. Ó, tá bonita, porra. Bonita. Caralho, esse pente aqui, ó. Essa área aqui do pente full. Pô, o diamante engana. O diamante engana, hein, pô. Parece uma budinha. É, então, o diamante parece que ela tem mais azul do que ela realmente tem, né, mano? Olha, mano, parabéns aí novamente, irmão. Agora aproveita aí os dias de trade lock. Joga muito com a sua alpe. Agora joga muito com a Sakai também. Depois que tu vai vender essa alpe pra montar o PC. Não sei se você vai ter a oportunidade de ter outra dessa, né, velho? Por exemplo, eu, que vendi minha Butterfly Emerald, nunca mais terei uma Butterfly Emerald. Mano, tu abre caixas em conta de inscritos? Tem um saldo aqui. Pô, Goiano, eu fico com muito receio, velho. Eu gosto de fazer sorteio pra vocês, pra, tipo, pô, se perder, fui eu que depositei, tá ligado? Parabéns, mano. Pede pra galera deixar o like no vídeo. Pô, deixa o like, se inscreve, compartilha pro amigo aí. E quem ainda não depositou, quem já depositou também, que já tiver essa sorte aí. Full sort, né, pô? Bom site, tamo junto, irmão. Um abraço!